A partir dos adultos, sua irmã Milena, através da irmã Pruna, fiquei sabendo que a casa desorganista comentou no meu vídeo, dizendo que Deus tinha preparado meu órgão. Meu coração ficou jubilante e alegria. Fiquei muito emocionada e muito feliz por Deus ter realizado o desejo do meu coração e por ter feito essa linda obra na minha vida. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é fiel, irmãos. Estamos aqui na casa da irmã Milena, futura organista, e está aí o órgão dela aí. Esse era o órgão. E agora Deus preparou esse aqui. Glória a Deus. Honra e glória para Deus, Deus abençoe a todos que participaram e participa da alegria do povo de Deus. Uma história daquilo que busca, o Senhor prepara. Está aqui a serva de Deus. Santo, meu irmão. Aleluia, Senhor. O organista, a avó, a mãe, o irmão. Aleluia. O Senhor deu a graça de estar junto com os irmãos aqui. Aleluia, Jesus. O Senhor de Deus aqui dando uma testada. O Senhor de Deus aqui na localidade. Honra e glória a Deus. Que Deus abençoe e continue com esse amor, carinho, para o nome dele ser glorificado. A irmã Milena estudava música com um órgão, improvisado, com as teclas desenhadas no papelão. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ela nunca desistiu do seu sonho. Agora ela tem um Tokai D2 Classic novinho para estudar com qualidade, a fim de um dia se tornar uma grande organista. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de contemplarmos a realização de mais um sonho. Casa das Organistas. A casa que realiza sonhos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de contemplarmos a realização de mais um sonho. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de contemplarmos a realização de mais um sonho. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de contemplarmos a realização de mais um sonho. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de contemplarmos a realização de mais um sonho.